Olá, começa agora o Horizonte Notícia Entrevista. De acordo com o ranking da revista Forbes de 2017, apenas 10 dos mais de 2 mil bilionários do mundo são pessoas negras. Foi tentando compreender essa realidade que uma professora da PUC Minas desenvolveu uma pesquisa apresentando o cotidiano e o perfil de jovens negros da elite brasileira. É sobre esse trabalho e as respostas que ela encontrou que nós conversamos no programa de hoje. Por isso está aqui conosco a autora da tese, a professora Poliana Nicodemos, da pós-graduação em Educação da PUC Minas. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada pela presença. De onde partiu essa pesquisa? Por que você decidiu entrar nessa área? Bom, na verdade, eu sou filha de dois ativistas militantes negros e por mais que eu tenha feito essa escolha de trabalhar com as elites negras, eu não sou uma negra de elite. Eu nasci em uma família muito simples, de dois negros muito lutadores, que sempre acreditaram na importância da escolaridade para que nós pudéssemos vencer na vida. Mas o recorte racial foi algo que mais me chamou a atenção. E foi justamente devido à minha condição de negra, mulher, comprometida com a construção de um mundo melhor. E por ser também um tema muito pouco pesquisado. Não deixa de ser verdade que a maior parte da população negra ocupa estratos inferiores na pirâmide social. Mas a gente também não pode deixar de negar, negligenciar, que existe um pequeno grupo que conseguiu mobilidade social e ocupa espaço que, de certa forma, é de uma maioria branca. A gente pode exemplificar isso? Que nomes chamam atenção aí nesse meio? Na verdade, a gente pode pensar o próprio caso do Lázaro Ramos, Thaís Araújo, que são negros de elite. Agora, o grande desafio que eu pude identificar na minha tese, eu acredito que essas pessoas que alcançam essa mobilidade e eles enfrentam, é de se manter. Porque o racismo no Brasil, ele não é de classe, ele é de cor. Sofrem preconceito e discriminação racial negros e negras que apresentam os traços diacríticos dos grupos étnico-raciais africanos explícitos nos seus corpos. Então, o dinheiro, ele não dá poder. Nós temos o caso de Joaquim Barbosa, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele, em muitas entrevistas, ele narrava as dificuldades que ele enfrentava nos restaurantes de elite. Várias pessoas o entregavam a chave, fazendo referência como se ele fosse um chofer, com todo respeito às profissões. Mas a marca que nós negros enfrentamos no contexto social brasileiro é a marca de ser negro. Com certeza. E seu estudo foi com jovens, né? Como é que foi a escolha desses jovens? Quem são essas pessoas? A minha pesquisa, ela iniciou no mestrado. Inclusive, eu trabalhei com esses meninos nas escolas privadas de Belo Horizonte. Eles estudavam numa escola de elite, uma elite branca. E, naquele momento, eu os identifiquei a parte de dois critérios. A cor, a autodeclaração, porque eles precisavam de se autodentificar enquanto negros, né? Que ser negro é uma questão política que vai além da condição de cor, além do recorte no que se refere à renda desses meninos. Então, eu fiz minha pesquisa de mestrado, que durou dois anos, dentro da escola. E, devido ao tema ser pouco discutido, ser pouco pesquisado, eu dei continuidade no doutorado. Aí, o palco dessas minhas observações já não foi a escola de elite localizada na região sul da cidade. Foram as universidades às quais eles estavam cursando na época. Pois é, você acompanhou esses jovens por um tempo, né? O que você pôde perceber nesses anos? Eu acompanhei, na verdade, eu consegui desconstruir aquele imaginário social de que o problema racial, ele não é de cor, ele é de classe. Eles são meninos e meninas, né? Hoje, na tese de doutorado, são jovens que apresentam os quatro capitais culturais, o capital social, o capital econômico, o capital de classe. E, na verdade, eles não conseguem se manter porque eles não têm o capital simbólico, que seria o quarto capital. Porque os ambientes os quais eles frequentam é composto por uma maioria branca. Então, a todo momento, eles são interpelados no sentido de dizer o que é que eles estão fazendo ali. Ou seja, é aquela espécie de um ator social em um espaço que, ao mesmo tempo, ele é visto como um estranho. Então, uma das maiores dificuldades que eu pude identificar ao longo da minha pesquisa foi justamente esse se manter em um lugar os quais eles são a minoria. Você até cita, em algum momento, a questão do embranquecimento na época de colégio. O que seria isso? O embranquecimento, ele está muito pautado em relação à questão da classe. À medida que eu consigo adquirir determinados símbolos que fazem parte de um grupo economicamente seleto, muitas das vezes a sociedade, de uma forma muito genérica, ela entende que isso é se embranquecer. É como se o dinheiro embranquecesse. Mas, no imaginário social, o dinheiro não vai embranquecer o negro. À medida que esse menino, essa menina, consegue adquirir determinados espaços, acessar, sobretudo, determinados espaços que é do branco, isso não vai permitir a ele que ele embranquece. Pelo contrário, ele é perseguido. A todo momento, as pessoas querem entender o porquê que ele está ali. E ele é visto como estranho, como um outsider, como um fora do lugar. Em que momento desse acompanhamento desses jovens que você percebeu que eles tomaram uma consciência do que é o ser negro no Brasil, dos desafios? Muito interessante que, na educação básica, o espaço que eu fiz a pesquisa de mestrado, é essa questão do ser negro rico e, ao mesmo tempo, enfrentar a discriminação racial, ela não era tão visível assim no mestrado. No doutorado, quando eles estavam nas universidades, que é o universo da diversidade, é que eles e elas começaram a ter a dimensão desse preconceito. Então, eu percebo que eles estavam em uma cápsula protetora e, ao ter contato com essa bricolagem de culturas no chão da universidade, que essa questão racial ficou muito mais tênue em relação à vida deles. Talvez por não ter mais tanto ali a família por perto, já estarem mais próximos ao mercado de trabalho, à independência deles. Sim, sim. E, sobretudo, que a universidade, por mais que ainda nós enfrentemos um número ainda restrito de negros, mas é um espaço da diversidade. O debate, ele é muito mais, vamos dizer assim, ele é muito mais aberto. E isso acabou os levando a pensar nessa condição deles, enquanto negros de elite e que, de fato, enfrentam, sim, o preconceito em relação à cor da pele. Porque o racismo no Brasil é um racismo de marca. O racismo no Brasil, ele é de marca. Você é afrodescendente, eu sou afrodescendente, a origem da humanidade é africana. Mas, nas nossas relações cotidianas, o que vai, de fato, demarcar quem é negro e quem não é negro são os traços diacríticos. Ou seja, são as características que o outro consegue enxergar. Entendi. Inclusive, esses jovens, a partir desse momento que eles atingiram essa consciência, passaram a perceber, a se perceber melhor, tem relatos muito fortes no seu trabalho. Tem. Dentre uma das narrativas que mais me chamaram a atenção foi de uma jovem negra de elite. Ela tentou acessar uma boate na cidade. E as amigas brancas conseguiram entrar e ela não conseguiu. Segundo o segurança, o responsável pelo acesso das pessoas nesse local, a casa já estava cheia. Ela se afastou e conseguiu identificar outros jovens brancos tendo acesso àquele lugar. Então, é nesse momento que eu começo a perceber, como eu tive nesse privilégio de uso, acompanhar, sobretudo, esse amadurecimento enquanto negro, enquanto negra, enquanto cidadã, que eles começam a identificar que o dinheiro, ele não dá poder. Foi importante, à medida que eles tiveram a oportunidade, o privilégio de ter uma educação de qualidade, de ter acesso aos capitais culturais, mas a cor da pele é algo que nós negros carregamos ao longo de toda a vida. Depois que você terminou esse acompanhamento, quais você acha que são os principais desafios para esses jovens negros de elite? O mercado de trabalho. Porque hoje eles são bachareis em direitos, formados em relações internacionais, cursaram o curso de história, também tem professores. Interessante que a grande maioria deles optaram pela carreira do direito. Hoje é se manter no mercado de trabalho. Sobretudo duas que queriam, que eu acredito que elas têm toda a condição de conseguir, elas querem ocupar espaço na própria Embaixada Brasileira. Elas querem seguir carreira enquanto diplomatas. E sabendo que nós enfrentamos todo esse cenário de preconceito racial, o conhecimento ainda é pouco. Então o mercado de trabalho é um local que ele vai selecionar, ele vai excluir, que é o chamado racismo institucional, que ele não é verbalizado. Ele está no olhar, ele está na política da boa aparência. Porque o problema racial no Brasil é a chamada democracia racial. Como se a mestiçagem dissolvesse o ser negro. E só quem é que sabe a dimensão do preconceito e da discriminação que existe no nosso contexto social brasileiro. Com certeza. Professora, para a gente encerrar, eu queria que você falasse de projetos futuros. Como é que continua essa pesquisa de alguma forma na sala de aula? Na verdade, a pesquisa não tem um ponto final. Sempre fica alguma coisa. Mas, agora eu irei começar um pós-doc. E interessante, quando você me pergunta desses desafios, o meu objetivo é analisar, etnografar essas jovens e esses jovens no mercado de trabalho. Já que a sociedade disse que o problema da pobreza é de classe, então eu quero entender até que ponto que eles estão inseridos nas profissões as quais eles construíram em bons colégios, enfim, no contexto social da nossa sociedade. Com certeza. Muito obrigada pela presença. Parabéns aí pelo trabalho, viu, professora? Ah, foi um prazer. Horizonte Notícia Entrevista termina agora. Se quiser rever o programa, acesse o nosso site. Até a próxima entrevista. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus